Bom dia pra você também que tá aí sentado esperando o café, mas olha a piscina lá. Olhando assim parece que ela tá até que num nível bom, né? Mas quando a gente chega mais perto... Eu até achei que tava... E aí turma, tudo bem com vocês? Antes de eu ir lá mostrar pra vocês, ó, vamos começar um vídeo aqui que esse vídeo eu não sei. Problemático eu diria nesse vidro. Nesse vidro, ó. Nesse vídeo. Mas antes de eu ir lá mostrar o nível da piscina, já vai lá, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo e... Segue a gente no Instagram, né? Você tá aparecendo aí na sua telinha. Isso mesmo. Então olha só. Tendo assim parece que a piscina tá até que num nível... Ah, ok, né? Deixa eu ver se não sei nem se dá pra ver a tá aqui. Como que eu vou mostrar esse vídeo aqui mais perto. Ó, a água tá aqui, ó, ó. Dá pra ver? Ó, ó lá, ó. Ali é a sombra da borda. A água tá aqui, ó, encostando na borda praticamente. Por quê? O que que aconteceu? Ontem deu uma chuva muito forte aqui, né? Bastante. E encheu. A piscina quase transbordou. O que que aconteceu? Lagou de novo, mais uma vez. Né? O motor. Não, agora o negócio desse louco é com lama e tudo, né? É, então. Porque a casa de máquina. Porque quando foi feita, foi deixado... Não foi preparado pra deixar... Não fez um concreto, não sei. Não foi... Foi... Bem... É, não foi bem... Não foi bem projetado, não sei. Eu acho que tudo que você vai fazer tem que ser bem pensado, né? É, então só foi colocado ali. E aí, já tinha acontecido isso uma outra vez, né? Que a gente até mostrou, né? Até o motor lá tá desmontou e voltou a funcionar. Só que agora, assim, pra gente baixar o nível dessa piscina... Porque olha só. Tá vendo aquilo ali, ó? A previsão de chuva sabe quanto que é hoje? Você olhou? Não. 90%. O motor sem funcionar, como é que faz? Desmontar. É. Vamos ali mostrar pra eles como é que tá o motor. Olha só. Olha lá o motor como ficou. E esse aqui eu posso dizer que não é. Olha que legal. É, esse não é legal. É. Ele cobriu pelo nível aqui, ó. O cano. Eu acho que veio água... Olha aqui. É... Nossa, veio... Não dá pra ver até onde veio. Aqui, ó. Até aqui, ó. Ó. Ah, é. Aqui, olha aqui, ó. Dá pra ver essa marquinha aqui, ó. Ó, onde tá o dedo do atalho. Ficou marcado ali. Então cobriu o motor inteiro. Ele ficou ligado. É, cobriu... Quase que chegou no motor... Ó, deixa eu vir mais pra cá. Ó, quase que chegou no motor do ventilador. Olha ali, dá pra ver no ventilador também, dá pra ver a marca, ó. Né? O que acontece? Essa água aí com terra, tá vendo, ó? Entrou tudo lá dentro do motor. E agora? Vamos ter que desmontar. Pra ver se consegue salvar. Só mostra aí, só tenta ligar pra ver se eles conseguem. Não ganha, ó. Tá vendo? Nem curto. Nem mexe. É, vou poder ligar o disrutor dele aqui também já. Porque o Kata falou, na hora da chuva, né, a gente tava ocupado, trabalhando, fazendo as coisas, e a bomba, ela liga automaticamente, nas três horas da tarde. Foi bem a hora que tava a chuva bem forte, a gente nem lembrou da bomba. Então ela ficou ligada ali, aí começou depois a encher de água com terra. Ficou funcionando com a água. Com a água e terra. Deu muito ruim com o nosso motor. É. Mas vou desmontar lá e ver o que dá. Senão, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que comprar uma outra bomba dessa, pra usar só o motor, porque os canos já tão tudo colado ali, né? É, tem que ser igualzinho pra não dar diferença, né? Fazer toda a ligação de cano. Aí a gente usa, desencaixa o motor, liga o motor numa outra bomba. Sim, mas só que aí agora vem uma questão, né? Eu diria que é uma das problemáticas. Beleza, né? Aí você vai lá, troca o motor. Vem, você já consertou esse motor uma vez. Aí se não der certo, você vai ter que comprar um motor. Aí como que a gente vai fazer pra esvaziar um pouco, pra baixar um pouco a piscina, até ter esse motor? Porque não vai ter agora, se eu comprar, não vai chegar dali a cinco minutos. Não. Se não funcionar. Em dois dias. Então. Aí outra questão, né? Você troca o motor, vai colocar o motor novinho de novo. E aí... Novinho de novo. Novinho de novo. É. Você põe o motor novo. E aí chove de novo, esse tanto de chuva, porque a previsão daqui pra frente é muita chuva e as chuvas tão vindo cada vez mais forte. E aí, vai encher de novo, vai estragar mais o motor? This is fact. Isso é fato. Se chover de novo. Por isso que eu acho que a gente já tem que comprar o cimento, quando tiver sem o motor ele tiver que sair aqui, ele fica sem aqueles canos, faz o cimento. Agora se chover, vai estragar o cimento. É, então. E a previsão daqui pra semana que vem é todo dia de chuva. O que a gente pode fazer é pegar a lona lá, serrar, forrar ali, pra não molhar onde tá ali, o principal, sabe? Pra não acumular água ali. Pode ser. Que aí a gente consegue, sei lá, forrar a lona, aquela parte toda ali, ó. Espalha bem ali pra não acumular mais água naquele campo. É. O problema é quando acumula ali, porque ali meio que canalizou. É, então. Aí a água... E tem uma caída, né, que ficou? Tem uma caída que ficou e aí fica tudo ali. A água desce tudo ali. Que beleza. Vamos ver o que a gente resolve, né? Vamos ver. Tomar café primeiro, né? Bom. Já está postos aí? Já até testes. Você estava muito querendo fazer isso, né? Tá. Né? Tem que fazer, né? Pior que... Não tem outra opção, né? Tem que soltar todos esses canos. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tem que soltar aqui. Tem que soltar lá. Depois, pra você ver como é que eu vou fazer com o fio. Se eu solto, acho que eu tenho que soltar o fio também. Né? Marcar ele certinho. É. Antes de soltar as posições. Tudo bem que ali, aqui, acho que é normal, né? Eu já desliguei a energia, tá? Soltei da tomada, do injuntor. Pra eu não... Não acontecer aquela... Aquela coisa que pode fazer você, sabe? Ficar chocado. É. Aí você pode ficar chocado, é verdade. Eu poderia tirar isso aqui só pra aliviar aqui o... O espaço. O espaço. Mas vai ficar esse cano pra cima. Mas já ajuda, né? É. Vamos ver se... Vai mais a água, né? Então... É. É bom que já vai dar uma lavada. É. Pode estar sugando, ó. Tá ouvindo? Aham. Ó. A água voltando lá pra piscina. Aham. Vamos soltar aqui também. Não seria muito bom agora, nesse momento, voltar a água lá pra piscina, né? Mas é tudo de conexão de engate rápido, né? É. Então, não é uma coisa... É o que já facilita, né? Tipo, de soltar não é tão difícil, né? Não. Mas o problema também, olha só, posição de trabalhar, né? É. Porque você tem que ficar baixa, que você tem que ficar arcado, né? Ainda bem que outro dia eu tinha comprado esse negócio aqui, ó, que é pra isso mesmo. Comprei na Sodimac, na área de pessoal que faz jardinagem, essas coisas, né? Então, ajuda porque é pra apoiar o joelho, né? Ai, caramba. Fica menos ruim, né? Ai, já soltou, ó. A peça. Já tá aqui. Né? Ganha uma área, né? Já dá até uma limpa pra poder trabalhar, né? Agora vai sair bastante água aqui, hein? Aqui em cima? É, porque ele tá abaixo do nível da piscina. Ah, o bagulho tá enfiado. Ixi, é verdade. Eu acho que eu vou deixar esse aqui, eu vou ter que deixar. Eu vou soltar só aqui, ó. Ainda bem que você entende, né, moleque? Se você não entender, eu não ia estar ferrado. Eu ia ter que chamar alguém, até alguém poder vir aqui fazer isso. Ia estar mais ferrado ainda. Eu ia ter que chamar o técnicozinho. Vinha o técnicozinho, entendeu? É, entendi. Você viu o técnicozinho. Ó, a água fica caindo ali, ó. Olha que eu tá. Já soltou aquele. Ali, ó. Aquele ali, às vezes, o pessoal não sabe. Aquele ali é o aquecedor da piscina, que é o aquecedor de passagem, né? Que a água vem, entra, ela sobe, passa aqui, né? Ou ao contrário, no caso, sei lá. E aí, ela vai aquecendo a água da piscina que volta pra lá. Então... É, não vai perder. E não tinha... E tá pesado, tio. Pesado. Não tem... Ah, e não é uma dessas aí que tem aquelas bolinhas. Lembra que uma vez a gente perdeu a bolinha? Não, é no... Era do ozônio. Porque, nossa... Nossa, lá dentro. Olha só. Deixa eu focar aqui. Foca mais no sufoco. Nossa, mano. Cheio de grama no bagulho. Olha. Isso aí não, hein? Nossa, da outra vez só foi água. É. Vou soltar aqui. Agora tá com grama, terra. Ah, qualquer coisa a gente faz uma horta nele. Né? Já tem terra mesmo. É possível, é possível. Eita, pega. Tá coisado lá. Bom, agora é desmontar, né? E ver o que a gente consegue, né? Nossa, olha. Tanta sujeira que tem aqui dentro. Isso que eu limpo regularmente, hein? Nossa, tem até um bicho lá. É, porque é do aspirador isso aqui. Suga do fundo, sabe? Da piscina. Nossa, que sinistro. Vamos lá. Bom, mas esse aí é pra isso mesmo, né? É, esse aí é o pré-filtro. Agora, o que entrou por fora não é próprio pra isso, não. Bom, vou desmontar e ver. O que vai dar, né? A gente consegue, né, mãe? Bom, tomara que dê certo, né? Bom, vamos lá. Segue aí, né, amor? Boa sorte. Segue o jogo. E aí, foi daqui que pediu um... Um prato. Um motor. Um motor servido na bandeja. Olha só. Nossa, isso aí é tudo motor? É tudo motor. Nossa. Desmontei ele todo, né? Porque olha só o induzido. Nossa. Tem grama até dentro do induzido. Ixi, Maria. Como é que vai tirar o dedo de dentro? Então, eu vou ter que... Ó. Eu vou te falar. Esse motor é valente, hein? Porque o tanto que ele já trabalhou dentro da água e ele não é pra isso. É. E lembrado, porque tem motores que são a prova d'água, né? Pra trabalhar molhado. E esse não é. Ó. O motor, a marca é Veico, né? O vendedor. Mas o fabricante do motor é essa Hércules. Que é do Sul. Você lembra que um rapaz entrou em contato com a gente, não é? Ah, é verdade. Você falou que trabalhava na Hércules. Ah, é verdade. Ele até ofereceu pra gente um motor mais curto. Acabou que não deu, que era bem na época da pandemia, né? Foi. Eu tava bem no auge, né? A gente não queria contato com ninguém, né? É, isso foi no ano passado, né? Foi no ano passado. Porque a gente nem... Ainda tava todo mundo meio que sem saber como funcionava as coisas da pandemia. Então a gente ficou por muito tempo bem recluso, né? A gente demorou pra... Demorou pra ter contato com as pessoas. Então ele tinha oferecido um motor desse aqui mais curto, com a mesma potência, pra poder ficar lá e não dar superaquecimento. Também foi feito errado essa questão da distância do arrefecimento dele. Porque o que acontece lá? A parte da ventilação, que é essa daqui, né? Essa parte aqui, ó. Essa aqui, ó. Onde tava cheio de grama. Ah, tá. Mas não é ela na caixa. Esse aqui é a refrigeração da parte interna do corpo. Ah, tá. É, então. E aí essa parte aqui, ó, ela ficava encostada na parede. Então o vento não batia aqui, não conseguia circular. Foi por isso que a gente deu um jeito lá com o ventilador. Pelo menos foi um quebra galho, mas funcionou. E eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia. A boa notícia é que o rolamento não tá travado. Nem esse e nem esse. Essa é a boa notícia. A má notícia é que ele não tava girando. É, então. Mas será que ele não tava girando por causa daquelas mongutes de coisa travada? Pode ser, né? Porque o start dele, ele precisa tá livre pra poder dar o primeiro start, né? Então eu vou limpar bem, lubrificar bem esse induzido. O certo era comprar um querosene, alguma coisa, né? Alguma coisa pra limpar. Mas passar o WD e tal. Eu vou dar um banho de WD mesmo. Eu tenho um pote, acho que, fechado ali de WD. É, joga bastante. Deixa ele de molho praticamente no WD, né? É que não pode deixar muito. É que tem que colocar lá, porque... Bom, mas vamos fazer assim. Eu vou lubrificar, lavar. Vou bater água agora primeiro. Lubrificar bem ele, deixar secar bem. E testar, ver se vai funcionar. Se não funcionar, tem que comprar outro e desmontar. Não desmontar igual tá aqui, né? Mas desmontar essa parte aqui, igual eu tirei da parte da bomba de água. E só encaixar na bomba nova. Que é bem fácil, assim, né? Bicho tá de cabeça. Não, né? Aqui também. Aqui não é um bicho tá de cabeça. É fácil desmontar ele. Então, mas ó. Que fique bem claro. É fácil, porque você tem habilidade pra isso. Se fosse eu aí fazer isso, eu não ia saber nem por onde começar. Eu ia soltar os parafusos, beleza. E depois? É com o meu... Meu nome? É, mano. É a Tava. A Tava. É. O meu apelido é Manu. Ah, entendi. Manu tem saco. É isso aí. Mas tem umas peças ali ainda, viu? Olha, só não pode sobrar, né? Hã? O importante é assim. É, tem peça assim, ó. Sempre. A bagunça que tá aqui na minha oficina, ó. É, o seu cantinho, né? Tem peça aqui, tem peça aqui, ó. Tem peça aqui. Vixe. O negócio tá... É muita coisa. Mas eu desmontei rapidinho, né? Foi, foi verdade. Tem uns 15 minutos. Ah, eu acho que no máximo. Só não pode sobrar peça. Não, não sobra, não. Não, eu acho. Eu lembro uma vez que eu desmontei minha moto, lembra? Aham. Eu desmontei o motor inteiro de uma moto minha, tudo. Pra fazer o motor. Pus tudo dentro da bandeja, igual aquela ali. Tudo, parafuso por parafuso. Câmbio, tudo. Aí eu montei e funcionou. Sobrou peça. Isso eu admito. Inclusive sobrou uma peça dessa aqui, quer ver? Mas sabe o que sobrou? É excedente. Essa aqui não era pra tá lá. Se funcionou, não deu problema, é porque a peça excedente não era necessária. Na moto eu lembro que sobrou uma roelinha dessa aqui, que é uma roelinha de tipo mola, sabe? Aham. E sobrou uma dessa, porque eu acho que era o que fazia o espaçamento entre os discos de embreagem. E sobrou uma porquinha ou outra lá. Mas a moto funcionou. A moto deve estar rodando até hoje, lá no Nordeste, lá no meio do mato. Os caras levaram pra tocar gado com ela. É verdade. Aí. Bom, vamos agora fazer toda essa manutenção, né, Gina? E montar e ver o que vai acontecer. Mas, por enquanto... É o que temos, né? Deu ruim. E aí, amor, o que você fez até agora, nesse momento? Ó, o tourzão zero. Ah, agora ficou limpinho, hein? Limpinho. Lubrificado. Girando. Pessoal, a gente vai montar ele agora. Eu cheguei a fazer um teste lá, pra ver se ele gira. Inicialmente eu coloquei, ele não girou. É verdade. Aí eu movimentei o eixo aqui, ele girou. Depois ele ligou todas as vezes. Porém, né, Juliana, a gente precisa testar ele com o peso da água. Com o peso do... Como é o nome aqui? Da... Esqueci, não. Da turbina. É isso aqui que bombeia a água. Só isso aqui, ó. Que coisa, né? A água entra aqui, aí ele tá girando tão forte, que ele espelha a água. Espreme ela e ela sai com toda aquela vazão. Que coisa, né? Agora eles tão aí, né? Limpinho, impecável. É, tá até cheiroso. Tá até cheiroso. Apesar de ter uma fraçãozinha de terra ali, mas que é faia nossa. É, não, mas... Isso aí também não importa. Em vista do que tava, nem se compara. Bom, funcionou. Então a gente vai montar, colocar lá e ver se ele consegue funcionar com o peso da água, né? Que aí é outra história, né? O que você acha? Eu acho que não sei, na verdade. Eu vou montar. Eu acho que ele vai montar. Ô, eu acho que ele vai funcionar. Né? Eu acho que eu espero. Também acho. O problema é que eu não sei se vai encher de água de novo. Né? Ah, então esse que é o problema que eu falei naquela hora, né? Mas enfim, né? Mas tá aí. Bom, tá aí as peças, né? Funcionando o motor. Esse induzido que eu tive que montar pra testar, mas o induzido ficou impecável. Eu peguei uma lixa d'água, lixei ele, lixei o motor por dentro. Meu, ficou bem top mesmo, bem limpinho. Isso daí. Vamos lá, o motor tá funcionando. Esse Hércules aqui, vou te falar, é cabuloso. Top, né? Motorzinho valente. Né? É verdade. Bom, vamos ver agora o que vai rolar nisso aí, né? Deixa ele secando um pouquinho. Daqui a pouco eu monto lá, a gente testa lá. Beleza. Ao vivo e a cor. Uh! Vai tirar ela. E aí? Mas aí, olha só a diferença, hein? Nossa. Deixa eu vir aqui com cuidado, que eu acabei de tropeçar agora um pouquinho. Você é mó tropecão. Eu sou. Olha lá dentro também. Limpinho. Olha, você chega, ela tá brilhando de tão bem lubrificadinho, né? Isso aí, um WD silicone. Não é? E tudo mais, né? E olha lá dentro. Agora ficou limpinho. Saiu toda aquela barreira que tava. Deu aquele talento. Deu aquele talentinho, né? Agora é a hora, né? Vamos montar aqui. É só ligar dois fios ali, né? E... Pra ver se ele vai... E dar o start pra ver. Mas aquela coisa que eu te falei, né? O motor não queimou. Porque ele girou. Sim, sim. Então o que pode ter acontecido, ele tá dado problema no start. É, essa pecinha que vai aqui dentro, né? Que pode ter ficado... Ela ainda tá funcionando, mas a primeira vez que você testou, ela não foi, né? E aí depois você girou, ajudou a girar o motor e lá foi. Então pode ser que ela esteja danificada e talvez trocando isso até... Mas você sabe que eu não tenho certeza, posso estar falando merda aqui. Mas eu acho que esse motor, às vezes, ele pode ser necessário mesmo. Se não me engano, eu li em algum lugar falando que se o motor não virar, pra você vir aqui e dar... Tá vendo? Tipo uma... É, é pra você... Como se fosse um caixa de uma chave de fenda. É, é pra você pegar e dar uma girada nele se por acaso o motor cravar. Eu li em algum lugar, não sei se ele ficar muito tempo parado ou algo assim. Então não é incomum você fazer esse... Esse primeiro start dele aí. Essa ajuda aí, isso, inicial dele. Bom, vamos montar aqui então, né, Júlia? Quando você terminou o almoço lá. É, que ela tá quase pronta, tem que lá, então, vai queimar. É. Então, saiu. Saiu lá embaixo. Deixa eu montar então. Aí a gente vai ver se ele vai funcionar, essa é a hora. É, aí a gente torce, né? Foi com o bagunço, ficou com o fio. É. Hein? Agora é a hora da verdade, então? Agora é a hora da verdade. Olha só, tudo montadinho, né? Não tem como errar, porque é tudo certinho. É. É, o bom que é isso, né? Não tem como trocar. Os canos não tem como trocar. Não tem. Os fios também não, né? Aquilo que você falou, só precisa depois dar uma organizada ali, né? Que tá meio... É. Eu já liguei. O motor tá lá no lugar, encaixado, tudo limpinho, arrumadinho. Eu já liguei tudo. Tá tudo ligado. Eu só não liguei o disjuntor ainda. Não pus o ventilador, que ainda vou testar aqui. É, precisa de mais espaço, né? Outra coisa também que tem que fazer quando você coloca o motor assim, que tá seco, você tem que abrir todos os registros. Todos. Deixa tudo aberto e colocar aqui no recircular. Pra ele ficar livre, não passa pelo filtro. Fica um cano livre. Entendeu? Pra recircular a água, pra tirar o ar. Vamos ligar o disjuntor, nesse exato momento. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Vamos ligar o fio primeiro, o disjuntor ligado. Pá, o disjuntor ligado. Só não toma choque, hein? Por favor. Vamos fechar aqui. Pra nós não tomarmos choque. É. Né? Uma boa. Aí, e agora? Vai. Mentira, meu. Mentira, meu. Não tá funcionando ainda, não. Começa a chegar. Tá funcionando lá, ó. Olha, eu tô funcionando. Mas ele tá barulhento. Tá escutando? Rolamento. Já era, né? Da outra vez não trocou rolamento. Só e não ficou, né? Só e não foi. Olha lá. Olha lá. Nossa, tá muito cheia. Vamos começar agora, agora tem que fazer esse liga e desliga pra tirar o ar. É, e ainda tem que esvaziar um pouco a piscina, né? Pra eu poder baixar a água dela, né? Pra que se der tudo certo aí, baixar. É isso aí. Muito bem, parabéns. Caramba. Tá, precisa da piseira, amor. É, mas eu acho que se chover forte hoje, a gente vai ter que, sei lá, o que a gente vai fazer aqui pra evitar isso. É, eu também não sei. Aquilo que você falou, de repente, colocar um plástico aqui, levantando pra água não entrar, né? Pegar aquela lona que sobrou da época da construção, aquela lona preta, né? É, uma coisa provisória, porque agora tem que esperar chegar um período de estiagem, aí a gente ou a gente, ou a gente pede pra algum pedreiro, alguma coisa, fazer aqui, fazer uma camada bem grossa de cimento ali no pé dos canos, né? Cobre bem aquele lugar ali, que eu acho que é ali. É certeza que é ali. É, porque, não, porque, ó, até a gente achou, até eu pensei que tinha entrado por aqui que nem entrava antes, que antes ela vinha daqui e caía lá, mas não tinha porta na época. Só que essa parte aqui tava tudo seca, ó. Tava seco aí. Até aqui em cima tava tudo seco, essa parte aqui. Se fosse, estaria molhado. E não, ela foi por dentro mesmo, né? Ou por aqui ou por lá, ela poderia voltar naquela parte ali, não, né? Não, não ia chegar tudo isso, não. É, tinha que tá muito encharcado, né? É, tinha que tá muito encharcado. Eu acho que, mais provável que por aqui mesmo, de qualquer forma, vamos passar um silicone aqui. É ali, né? Então, aquela afetada aqui, pra ver se, ó, quem chegou. Ajudante. É, fiscal. Ela veio supervisionar. É, pra quem, ó, pra quem acompanha aqui já há algum tempo sabe por que que tem esse vidro aqui, né? Ah, é verdade, ó. É, comenta aqui se você é do tempo que não tinha esse vidro aqui e sabe o motivo. Comenta o motivo por que que tem esse vidro aqui, ó. Né? Olha aqui, ela tá aqui conferindo, ó. É, já veio verificar, né? Ela sobe aqui e já olha. Bom, então é isso, né? Já tá resolvido por enquanto o problema. É, é isso que eu ia falar. Quer dizer, tá resolvido temporalmente. Tem partes. Tem partes, é. Vamos tirar tudo o ar dela aqui agora e tá... É, pôr pra abaixar porque, ó, já tá começando a ventar mais, ó. E já fechou mais o tempo, ó. Aqui, ó, ó. Presta atenção no desenho aqui, ó. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu, assim, gostei que funcionou, mas ainda não gostei muito não. Não, mas eu também não gostei desse vídeo. Eu acho que no final das contas a gente vai ter que mexer mesmo aqui. Vai. Mas é isso aí, pessoal. Assim, a gente fala que foi um erro, tudo assim, mas isso acontece, viu? É, acontece. Questão de obra, né? É, questão de obra é foda. A obra não sempre passa alguma coisa. Não tem jeito. É verdade. Pessoal, então é isso aí. Deixa o like aqui do trabalho. É isso que eu ia falar agora do trabalho. É isso aí, Juliana. Já vou aqui, ó. Então, beleza. Pessoal, o que o Nota falou, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like pra nós. Se inscreve no canal se não estiver inscrito ainda. Ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo. Segue a gente no Instagram porque lá estava rolando em tempo real, né? Tempo real. Ao vivo. Ao vivo, quase. A solução aqui do probleminha aqui, né? Então é isso, pessoal. Tchau, pessoal. Esperamos vocês para mais um vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.